Meu querido psicólogo, mais um concurso aberto e eu espero que você não perca mais essa oportunidade. Estou falando do concurso que abriu hoje, TRF da Segunda Região. É um concurso para tribunal com uma remuneração inicial muito boa e eu levantei até os detalhes dos aumentos que você vai ter caso você passe nesse concurso. TRF da Segunda Região é aí representado pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas a vaga vai ser só para o Rio de Janeiro. Ah, Alisson, tem algum problema em fazer esse concurso? Tem, e eu vou falar daqui a pouco. Esse concurso não é para todo mundo. Ah, mas eu gosto da área jurídica e tal. Você precisa saber das dificuldades da banca e precisa saber de um requisito do edital que vai dar problema e eu não vou me meter nisso. Perfeito? A ideia aqui é ter um papo sério e honesto com você, do jeito que você merece, e não vender para você um sonho que é inalcançável, porque para alguns vai ser inalcançável e eu vou explicar isso nos mínimos detalhes. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no nosso site, você já sabe, Psicologia Nova, a casa dos concursos na área da psicologia. E ó, antes de nós começarmos a analisar o edital, perceba, essa é a guinada que muita gente precisa, é a mudança de carreira que muita gente precisa. Uma remuneração de quase 14 mil reais, gente. Uma banca muito melhor do que no concurso passado. e, enfim, mais uma série de benefícios. Vale muito a pena, especialmente se você é das redondezas aí, Rio de Janeiro, São Paulo, do lado, Espírito Santo, ou do resto do Brasil, não tem problema não. Maravilha, lembrando que a gente tem uma experiência danada com a banca, eu falo sobre isso daqui a pouco. Entra no site, o psicologianove.com.br, você já conhece o nosso site, o maior site de psicologia para concurso do Brasil e que mostra resultados constantemente. clica lá no link do TRF da segunda região, é, como eu disse para vocês, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, o que vai cair na prova, o que vai acontecer é que a pessoa que for aprovada vai trabalhar no Rio de Janeiro. Aqui você tem uma análise do concurso de um modo geral, perfeito, e também a descrição do nosso curso. Ó, ei, ô, olha para cá. Nós vamos trabalhar com um curso específico de psicologia. Então, só matéria específica para a prova objetiva. Professor, mas só, isso já é muita coisa. Eu sei, já é muita coisa. Mas para aquele aluno que nunca estudou para concurso ou que não conhece o nosso trabalho, não tem problema nenhum, eu estou apresentando para vocês o que tem de melhor no mercado e que vai buscar a aprovação. Os primeiros lugares desse concurso, provavelmente, e aí eu me baseio numa estatística que a gente tem há muito tempo, provavelmente vão sair do psicologianove. Gente, a banca é boa. A banca tem alto teor nutritivo, será uma prova justa. E o nosso curso vai versar sobre os conteúdos de psicologia. Deixo bem claro aqui no vídeo para ninguém dar uma de Pelé daqui a pouco falando Ah, eu achei que eu estava comprando também as outras matérias. Achei que eu estava comprando a discursiva. Eu não gosto de Pelé, gente. E nem o serviço público precisa de mais Pelezentos, digamos assim. Vamos lá. Banca, Instituto OCP. Nós temos curso aberto nesse momento para o Instituto OCP, a Prefeitura de Uberaba, por exemplo, com conteúdo bem diferente. Tem muito pouca coisa aproveitável do concurso de lá para cá. E nós aprovamos na maioria dos concursos do Instituto OCP que nós trabalhamos recentemente. As inscrições ainda vão abrir, aliás, já abriram, vão até maio, dia 10 de maio. Olha só, vagas, cadastro de reserva, Rio de Janeiro. Vamos falar sobre cadastro de reserva. E como eu disse para vocês, meu papel é ser honesto com vocês. Talvez por isso que o Psicologia Nova não seja aquela potência toda, porque a gente preza pela honestidade. Teve o concurso passado, não teve? 2016, Banca Consulplan. Baixíssima concorrência. Eu não consegui identificar quem foi chamado. Se você encontrou alguém que foi chamado no último concurso, ok. Manda para mim. Eu estou sendo bem honesto com vocês. E eu espero que vocês valorizem isso e não abusem. Do que eu estou falando? Pode ser que chamem, pode ser que não chamem. Mas os nomes que eu procurei no concurso passado, inclusive nós tivemos dois primeiros lugares, acho que foi na lista do Rio de Janeiro. Para quem está começando a estudar, deve imaginar, nossa, é muito conteúdo. É o mesmo caminho para todo mundo. E um estudo que você faz direcionado para um instituto OCP, na área da Psicologia, é bem diferente, por exemplo, de um estudo que você vai fazer para uma IBFC, em muitos dos conteúdos. E o que eles fizeram? Eles juntaram muito da área clínica com uma área organizacional. Tem relação com a futura atividade que você pode exercer lá dentro? Eu não sei. Mas acho que já é um grande estudo que você tem. Sabe aquela coisa de ganhar energia, por exemplo, para um concurso do BNDES. Para um concurso depois dos TSEs. Um concurso do TCDF. Cara, você tem que começar. Você tem que começar. Maravilha? Eu acho uma fantástica preparação. De verdade. É um bom edital. E vamos lá. Sobre a metodologia do trabalho, tem aqui a explicação sobre o nosso curso isolado de psicologia. Dá uma lida. Na dúvida, você fala com o nosso atendimento. Tem problema nenhum, não. Sane todas as suas dúvidas antes de entrar no nosso curso. O que mais? O que mais? Olha que informações importantes sobre o acesso à aula. Leia. Temos aqui o edital. Eu coloquei o edital na descrição do nosso curso. Professor, onde é que eu encontro o edital? Na descrição do nosso curso você encontra. Você pode, inclusive, baixar esse edital da própria descrição do nosso curso. Não tem problema. Está aqui. Todo o edital está aqui para você ler. Consegui também a estrutura remuneratória. Não estou mentindo. Está aqui a estrutura remuneratória de fevereiro de 2024. Tirei do próprio site do TRF da segunda região. E vamos falar do nosso calendário de aulas, que é o que muita gente deve estar se perguntando. Nós vamos começar a trabalhar inicialmente no dia 12 de abril com a parte da legislação. Isso aqui é a questão certa na prova de vocês. Professor, quantas questões de psicologia nós vamos ter na prova? Vamos lá. Nós falamos isso anteriormente. Olha só. Nós vamos ter 35 questões. 35 questões de psicologia. Dessas 35, talvez 3 ou 4 saiam daqui. Alisson, o que cai em resoluções CRP e CFP? Está aí uma questão interessante. Você conta com a minha experiência para isso, para te orientar. Eu tenho levantamento de todas as provas do Instituto OCP, comentadas e corrigidas. Eu não sei se eu já falei, mas eu falo de novo, porque eu estou bastante orgulhoso disso. Estou numa vibe de escrever livros. Eu acho bacana. Talvez demore um pouquinho, mas vai sair. Eu estou terminando um livro do Instituto OCP de provas comentadas. Eu comecei a comentar as primeiras provas do Instituto OCP lá em 2012, 2013. Aí teve o boom em 2014 com a EBSER. E assim, o Instituto OCP virou gigante. Virou gigante. E está aqui pegando o TRF da segunda região. Quando o tópico aparece, resoluções CRP e CFP? Alisson, CRP de onde? Do Rio de Janeiro. Tem alguma resolução importante? O papel do professor é esse, é dar esse direcionamento. Para que você não estude muito além do que é necessário. Tem o que a banca cobra e tem o próximo passo possível. Cara, eu sou bom nisso. Vai ter aluno que vai dizer, Alisson, poxa, que coisa. Tem muito material para estudar. Irmão, para, para. Respira um pouco. É um concurso para você resolver a sua vida. É um concurso para você trabalhar durante 30, 40 anos, sei lá. Não sei como é que vai ser o futuro. Mas é para resolver a sua vida. E se você faz essa comparação com, por exemplo, os analistas da área do direito, eles têm 10 vezes mais coisas para estudar do que nós. E é muito mais difícil. Então, não reclama. Eu sei, é doído a vida de adulto. Mas, eu já estive aí do seu lado. Enquanto eu reclamava e não priorizava os meus estudos, a minha vida não andava. Meu sonho era passar em concurso para ter essa estabilidade e manter a clínica em paralelo. Não deu muito certo. Eu criei psicologia nova e acabei ficando sem tempo para a clínica. Mas você tem que saber qual é o seu valor. A vida é sua. A escolha é sua. Absolutamente sua. Só que para ter uma escolha racional, você precisa ser bastante lúcido nesse tipo de situação. Combinado? Vamos lá. Sobre os conteúdos. Código de ética profissional, resolução de CRP e CFP. Bem de boa essa primeira aula. Tem muita questão já da banca. Documentos psicológicos vão entrar aqui, claro. Aí começa. A parte de avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Aqui, tipos e técnicas de entrevista é o tópico de entrevista em si. Eu estou destrinchando para vocês o edital. Estudo de caso é nada. Eu comentei isso, inclusive, com a galera do curso da Prefeitura de Uberaba. Não existe estudo de caso. Não existe literatura sobre estudo de caso. Não existe questão de concurso sobre estudo de caso no Instituto da OCP e em boa parte das bancas. Alisson, informe psicológico. Ah, tem uma história grande. Então, se você cai na treta de muitos professores que não têm experiência na área, você se enrola todo. Qual que é a ideia do informe psicológico? Bem rapidinho aqui. Tradução errada, lá na década de 90, de 80, aliás. Começa com trinca, se não me falha a memória. Onde o que era resultado de um documento, de uma avaliação psicológica. O que era resultado de uma avaliação psicológica. Era chamado, na língua espanhola, de informe psicológico. E aí, não sei por que cargas d'água, a partir de 2008, 2009, nós começamos a encontrar, nesses editais, a palavra informe psicológico. Que é o resultado de uma avaliação psicológica. E aí, pela resolução 6 de 2019, você sabe qual o documento adequado para isso. Não sabe? Sabe! Se não sabe, você vai estudar comigo. Aliás, tem vídeo de graça no YouTube falando de documento psicológico. Não sei se você já viu. Vamos lá. Vamos dar segmento ao nosso estudo. O que nós temos aqui? Além da parte de avaliação psicológica, testes. Já teve uma época que a OACP cobrou teste pra caramba. E, velho, velho, é pra dar raiva em qualquer pessoa. Qual que foi o problema? Eles cobraram testes que não eram, digamos assim, reconhecidos pelo SATEPSI. Testes bem complicados e bastante questionáveis. Desenho da figura, desenho da família pra crianças, etc, etc. Curiosidades, assim, absurdas. A banca foi, durante um bom tempo, a mais difícil em termos de testes psicológicos. Com questões de baixíssimo teor nutritivo. O meu dever é ser honesto com você. Isso mudou. De um tempo pra cá. Se você pega as questões de 2022 pra cá, 2021, pós-pandemia, você percebe que as questões de avaliação psicológica, elas tentam ser um pouquinho mais práticas e apelam menos pra decoreba de orelha de artigo de não sei quem. Tem sido mais tranquilo. Confia em mim. Tem dado certo. Ó, vamos lá. Aula de número 3. TTP, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, o básico, geralmente cai na banca, é normal isso. Só que aí começa. Noções de abordagens teóricas, psicanálise, Freud. Aqui, ó. André Green, primeira vez que cai em concurso, pelo menos que eu tenha identificado. E Thomas Ogden. Não faço nem ideia de quem seja, mas eu vou descobrir pra preparar a melhor aula possível pra você. E aí tem mais gente. Botaram Leontiev dentro. Gente, essa construção de texto daqui, ó, velho, na boa, na boa, na boa. Eu sei que tem psicólogo que tem problema com hierarquia, mas aqui eu sou o professor. Que fique bem claro. Bem claro isso. Não sou amigo de ninguém. Não vou fazer maternagem em ninguém. Não sou bobo. Mas também mantenho sempre o respeito. E eu vou fazer questão disso, inclusive nos grupos do WhatsApp. É sempre assim. Eu já trabalhei com mais de 700 cursos na área da psicologia. 700. Nenhum professor tem a marca que eu tenho, incluindo as aprovações. E eu conheço o edital. Eu conheço a frase. Essa frase daqui, de texto, ela já foi utilizada centenas de vezes. TTP aí bota o mesmo, o nome da galera todinha aqui. Até Ana Freud, certo? Aliás, bota Bion, por exemplo, bota Freud. Alguns colocam Reich, mas a estruturação acaba sendo quase que a mesma. Dessa vez, ó, colocaram Sartre e Heidegger. Geralmente colocam só Rogers e Perls na humanista existencial. Tudo bem. Nessa estruturação aqui, geralmente vão até Luria só. Não botaram Leontiev. Alisson, devo estudar Piaget? Não, não deve estudar porque não está aqui. Então, nessa pauta daqui, vai ser aquela visão. Um pouco da teoria da personalidade associada com o quê? Com a teoria e técnica psicoterapia. Processo de mudança. Como é que funciona. Conceitos gerais. E só. Aí temos psicopatologia biológica, psiquiátrica e psicodinâmica. Calma, calma. Isso aqui é uma junção de dois tópicos. Um dos tópicos, você já sabe. É a psicopatologia psicanalítica. Tem no nosso curso. Vamos ter no nosso curso. Com questões atualizadas do Instituto OCP. O segundo ponto é, será que as questões saem da CID11? Saem do DSM-4? Aliás, do DSM-5 TR? Será que saem de Dalgala Rondo? É por isso que você contrata o melhor professor do Brasil, irmão. Para não perder tempo, eu quero que você gabarite essa prova. Felizmente, no Instituto OCP, eu posso dizer isso sem sombra de dúvida. Há uma possibilidade de você fechar essa prova, sim. Essa parte de psicopatologia vai ser uma aula bastante extensa, porque é questão certa na hora da prova. E a gente segue lá no dia 17 de maio para os outros assuntos. Saúde mental, psicologia da saúde, teorias de manejo do estresse. Esses conteúdos aqui, apesar do texto ser grande, são conteúdos pequenininhos. Talvez seja a menor aula do nosso curso. Ah, tem uma questão de obesidade que eu acabei de lembrar agora. No dia 24 de maio, nós vamos entrar na parte de psicologia organizacional. Isso daqui é a primeira coisa que vai afastar muito de dado. Tem muito psicólogo que pensa, eu não gosto de organizacional, não vou estudar, não vou passar no concurso. E tem muito psicólogo que pensa, eu não gosto de organizacional, eu vou estudar. Para gabaritar, porque isso aqui é concurso, não é a vida real. Ah, isso vai trabalhar com o que lá dentro? Não sei, não sei. Não vou mentir para você, não dá, não dá. Não sei. Assim que você entrar, quando você der a entrevista, dê a entrevista por gentileza, me diga com o que você vai trabalhar, descubra. Porque de um modo... Não, eu vou contar. Eu vou contar sobre essas apresentações que nós temos no edital, sobre o que o psicólogo faz e o que ele faz na vida real, nos nossos grupos do WhatsApp. Não vou ser beijo de colocar aqui ouro, não. Perfeito? Mas eu estou dando a dica. É provável que você não trabalhe com psicologia organizacional lá dentro. Nunca, nunca, nunca. E aí temos os tópicos tradicionais, clima, cultura. Eu tive que reorganizar porque o tópico de clima apareceu duas vezes, cultura também. Aí coloquei tudo junto. Fica mais fácil. A experiência do professor está aqui. recrutamento, seleção, avaliação, desempenho, treinamento, comportamento humano no trabalho. Aí o tópico de motivação, satisfação e comprometimento. Ah, Alisson, espectro ainda cai, nunca mais cai. Então, se você estudar por material desatualizado, você vai perder o seu concurso. E aqui na nossa última aula tem esses pontos. Assédio sexual, grupos, entra num campo da subjetividade, da psicodinâmica. Entra, eu tenho plena convicção do que nós vamos ter que trabalhar lá. Aí tem, ó, onboarding. Primeira vez que caí isso em concurso de psicologia. Pelo menos até onde eu tenho acompanhado. Onboard, entrevista e desligamento. Ou seja, gente, eu tenho a convicção, enquanto eu não tiver uma ideia melhor, eu tenho a convicção de que quem encomendou o edital na área da psicologia solicitou alguns conteúdos. E eu acredito que esses conteúdos sejam merecedores de questão na hora da prova. Eu já participei de instituição que solicitou concurso, conversei com banca, processo solicitatório, enfim, tudo. É assim que funciona. Porque não é a linguagem do Instituto OCP. Então, deve ter tido aquela pressão. Bota tais assuntos na área da psicologia, a gente precisa que alguém entenda disso daqui. Ou seja, a gente vai ter que dar uma lustrada maior nesses assuntos novos, por tudo que eu falei. Então, o primeiro ponto é, nós temos uma parada significativa que vai impedir muita gente de concorrer. Morando no Rio de Janeiro, a prova pode ser na escola do lado, vai ter uma galera da psicologia que vai torcer o nariz para a área organizacional. Eu acho isso uma falta de lucidez. O que eu falo desde 2012, quando eu comecei a dar aula, é, meu amigo, se está no edital, você ama. Está caindo estatística, racinológico, matemático, matemática financeira, ciência política. O que for, bicho, está no edital, maturidade, vida de adulto. Você não vai estudar só o que você gosta, não. Você vai estudar muito psicologia. Mas tem alguns assuntos dentro da área da psicologia que não são tão tranquilos assim. Para um Instituto OCP, é mais tranquilo. Se você pega psicologia organizacional numa FCC, você vê um nível muito avançado. Você vê um Instituto OCP, aquela coisa mais arroz com feijão. Então, ótimo, ótimo, perfeito. Mesmo que não seja arroz com feijão, eu vou preparar vocês para o pior cenário possível. Já é um pré-aquecimento para quem quiser continuar estudando depois. Esse é o primeiro ponto. Muita gente vai desistir porque cai psicologia organizacional. Eu estou há 12 anos, 13 anos mais ou menos nessa área. Respeita a minha história. Eu venho de lá desde pequenininho. Eu conheço isso aqui. Então, a galera da psicologia foge. Foge concurso com uma remuneração alta. Foge. Foge de uma remuneração alta. Foge concurso que é cadastro de reserva. Foge concurso que é psicologia organizacional. Um terço é psicologia organizacional. E vai fugir de um outro ponto que eu prometi para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei lá em cima. Se não, eu já falo aqui para vocês. Acho que está no edital. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Está no próprio edital. O que acontece? Quando você abre o edital... Deixa eu tentar maximizar aqui. Não aparece. Está em algum ponto aqui do edital. Eu vou depois formatar o texto para deixar mais claro. O que acontece? É exigir. Ah, não está nesse edital. Está no edital. Está no edital. Um anexo separado. Vou colocar o anexo para vocês. Perfeito? É bom que a gente deixa tudo muito claro. Para você tomar posse, você precisa... Ou seja, fez a prova e tal, tudo direitinho. No dia, teve a nomeação. E aí, no dia da posse, você precisa apresentar alguns documentos. Isso aqui não é a Ibser, não, viu, gente? Deu uma treta anada nisso. No dia da posse, tem que apresentar alguns documentos. Não sei quando vai ser a posse. Se a posse vai ser em junho, em agosto. Aliás, não tem como. Em junho, a prova vai ser em julho. 7 de julho, o dia mais bonito do ano. Lembre-se disso. Sei lá, outubro. Setembro, outubro. Vamos imaginar que seja lá em setembro, outubro. Em setembro, outubro, você tem que apresentar o quê? A carteirinha do CRP. Claro, se você é de outra região ou não tem ainda, não tem problema. É rápido tirar isso. Eles gostam da anuidade. Então, não há problemas com relação a isso. E há uma outra exigência. Você precisa ter... Prometi que ia comentar isso nos nossos grupos. Dois anos de experiência na área clínica. A solicitação é de dois anos de experiência na área clínica. O que isso significa na prática? Professor, eu sou recém-formado. Eu posso prestar esse concurso? Pode. Porque eu não sei quando você vai ser chamado. Nós vamos ter, se não me falha a memória, um prazo de chamamento de quatro anos. Então, pode ser que você termine agora a faculdade, passe no concurso, uma boa colocação, está lá em quarto, quinto lugar. Ou primeiro, não sei. Não vou botar minha mão no fogo por absolutamente nada aqui. E você seja chamado lá em 2026. Entende? Pode ser. E aí dá tempo de você conseguir comprovar essa experiência profissional na área clínica. Na prática, o que isso significa? É uma fase burocrática de uma condição de acesso. Dá para derrubar isso? Aí você precisa verificar lá se na lei de criação da carreira é exigido isso. Depois de falar com o seu lindo, maravilhoso Conselho Regional de Psicologia, ver se está na pauta deles. É a única coisa que eu vou poder falar aqui, porque, gente, 12 anos trabalhando com isso e eu não vou me estressar mais com um assunto de conselho que não representa o psicólogo. Ok? Mas faça a sua pressão. Não vou dizer para não fazer. Faça a sua pressão. Conversem. Ou torça para algum conselheiro fazer esse concurso também, que aí ele se interessa. Ah, realmente? Tem alguma coisa? Não sei. Pode ser que esteja na lei da carreira, que ele justifique de uma outra... Não sei. Whatever. E a ideia aqui é, como que você vai comprovar esse tempo de experiência? A forma de comprovação de tempo de experiência profissional, ela não está, até onde eu saiba, regulamentada em alguma lei. Ou você comprova assim, 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 assim. Então, tem formas. Eu vou falar da experiência de alunos meus que já comprovaram isso para tomar posse. Ok? A forma mais segura é comprovante do INSS. Então, está lá você recolhendo com o MEI, por exemplo, a contribuição lá direitinho para o seu INSS. Tudo certinho, pagando os impostos e tal. Contribuição de impostos. Todas as... Perdão. Comprovantes. Contribuição não. Os comprovantes de impostos direitinho durante dois anos. Maravilha. Colei grau tal dia. Comecei a trabalhar. Não dá para sobrepor, obviamente. E aí eu já tenho essa comprovação. Esse seria o melhor dos cenários. Ah, isso eu não tenho. Comece. Comece, então. Ah, mas eu paguei há dois anos e não paguei mais. Isso já conta. Isso já conta. E eu já vi casos menos... Mais questionáveis, digamos assim. Pô, eu trabalho numa clínica há tanto tempo. E aí eu consegui um certificado dessa clínica que diz que eu trabalho lá há tanto tempo. Se é, não sei, cara. Eu não sei. Mas o que é sempre aceito é essa parte dos impostos. Funciona. Estou inscrito no conselho há tanto tempo. Ah, mas isso não garante que você esteja de fato exercendo a profissão. Você precisa de mais documentos. Quanto mais documentos você tiver, melhor. Será que isso vale se isso não vale? Será que isso... Eu dei um curso aqui. Atendi tal pessoa. Emiti nota fiscal. Recibo. Tá, tá, tá. Tudo. Bota tudo. O que der. O que não for sigiloso, obviamente. Para comprovar isso. Agora, eu já vi concurso que aceitou experiência profissional como sendo inscrição no conselho de psicologia. Eu fiquei com o queixo caído. Vou recomendar isso para você? Jamais na vida. Para mim isso é gambiarra. Tranquilo? Tem tudo para ser muito pouco concorrido esse concurso do TRF da segunda região. É correr por fora porque está todo mundo procrastinando. Ah, quando sair o TSE unificado eu vou estudar, vou estudar. Já divulgaram inclusive as vagas. A maioria cadastra e reserva e tal. O mesmo esquema da gente aqui. E a solução, a orientação que eu dou para você é, bicho, tenha lucidez. A vida é sua. Faça uma escolha saudável. Se você for se comprometer com o nosso curso, priorize. Separe um tempo lá para estudar de verdade. De verdade. Eu não quero te dar o material para você se sentir seguro se você não estiver estudando. Vá para os outros. Vá para o concorrente. Não tem problema não. A gente continua aqui na nossa humildade, no Psicologia Nova, para fazer o que a gente sabe fazer. Aprovar. Maravilha, pessoal. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês nas nossas aulas demonstrativas. E, enfim, nos nossos grupos do WhatsApp. Na dúvida, fale com o nosso atendimento. Nosso atendimento está aí para isso. Tchau. 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 Obrigado.